Eles tomaram o seu lar, Lilia. Não esqueça essa perda. Deixe que ela flua por você. Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação. 30 segundos para a liberação das tropas. 20 segundos para a liberação das tropas. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 A torre da equipe azul foi destruída. Tchau. A torre da equipe azul foi destruída. Tchau. 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 E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.